O conteúdo de um vídeo que registrou a reunião ministerial comandada pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 22 de abril, está no centro da mais recente crise política do governo. Segundo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, a agravação seria mais uma prova de que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal e que ameaçou demití-lo se ele não concordasse em substituir o diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo. O presidente nega e diz que estava se referindo à segurança pessoal de seus filhos no Rio de Janeiro. Mas os relatos de quem assistiu ao vídeo são diferentes. Pessoas que assistiram ao vídeo afirmam que o presidente se exaltou na reunião. Que usou um palavrão ao dizer que queria troca na PF do Rio porque não iria esperar que a família dele fosse prejudicada. O vídeo foi exibido a representantes da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União e ao ex-ministro Sérgio Moro e seus advogados. Agora cabe ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidir se torna a gravação pública em sua íntegra. Ele deu prazo até esta sexta-feira para que as partes se manifestem. A reação do governo começou no mesmo dia com os depoimentos de três ministros militares da Polícia Federal. Os generais Augusto Heleno, Braga Neto, Luiz e Eduardo Ramos corroboraram a versão de Bolsonaro. Nos depoimentos que prestaram à Polícia Federal no fim da tarde de ontem, os ministros Braga Neto, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos referendaram a versão apresentada pelo presidente Bolsonaro de que se referia à sua segurança pessoal, mas entraram em contradição em alguns pontos. Os generais disseram, no entanto, que na reunião Bolsonaro reclamou dos relatórios de inteligência de vários órgãos, entre eles a Polícia Federal. Questionado, o presidente disse que foi um equívoco dos ministros. O Ramos se equivocou, mas como é reunião, tem um vídeo, não tem, entendeu? Não, o Ramos, se ele falou isso, se equivocou, se ele falou isso. Qual o impacto político do conteúdo do vídeo? Que estratégia será adotada pelo governo? De que forma o Supremo Tribunal Federal vai reagir a mais essa crise? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran, os dois em home office, e nesse episódio a gente conversa com o colunista Merval Pereira e com o repórter Aguirre Talento, da sucursal de Brasília. Fique com a gente. Aguirre Talento. Na terça-feira, na rampa do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que nunca teve preocupação com a superintendência da Polícia Federal do Rio, já que ninguém de sua família era investigado ou foi investigado pelo órgão aqui no Rio de Janeiro. Mas daí, na quarta-feira, o delegado que era o superintendente da Polícia Federal no Estado, Carlos Henrique de Oliveira, falou. E aí parece que a versão não fecha muito com a do presidente. O presidente Jair Bolsonaro, na rampa do Palácio do Planalto, disse que não estava interessado na Polícia Federal porque não tinha nenhum parente dele investigado. Mas nós já sabíamos que havia investigação em andamento contra o senador Flávio Bolsonaro na PF do Rio. A novidade é que ontem o ex-superintendente da PF do Rio, Carlos Henrique, confirmou aos investigadores que sim, existia realmente um inquérito que tinha o senador Flávio Bolsonaro como alvo da Polícia Federal. Era um inquérito sobre crimes eleitorais que apurava o aumento patrimonial dele e a ocultação de bens à justiça eleitoral. Não era a principal investigação contra Flávio Bolsonaro porque o caso das rachadinhas corre no Ministério Público Estadual. Mas era uma investigação que trazia sim uma preocupação para o entorno do presidente. Outras contradições também estão se apresentando em relação ao discurso do presidente na reunião gravada em vídeo. O presidente jurou que não havia falado a palavra Polícia Federal, mas os ministros militares que prestaram depoimento aos investigadores afirmaram que sim, ouviram Bolsonaro cobrar da Polícia Federal o envio de relatórios de inteligência. Cobrado sobre isso, hoje, Bolsonaro falou que um dos ministros havia se enganado e voltou a dizer que ele não citou Polícia Federal no caso. Essa informação é importante porque a versão da defesa do presidente Bolsonaro é que ele não estava cobrando a Polícia Federal e que ele não estava sugerindo interferências na corporação, ao contrário das acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que Bolsonaro queria interferir politicamente na Polícia Federal. Então, o que os investigadores entendem é que o presidente não usou a palavra Polícia Federal ao falar do superintendente, mas que ele estava sim se referindo à troca do superintendente da PF no Rio. Isso ninguém que escutou o áudio tem dúvida. A guerra e esse inquérito contra Flávio Bolsonaro foi arquivado em março, sem nem que tenha sido solicitada a quebra de sigilo das pessoas envolvidas. Mas, ainda assim, quando começou a pressão por parte de Bolsonaro por mudanças na cúpula da Polícia Federal no Rio, esse inquérito estava em andamento, né? Isso. Esse inquérito estava em andamento no ano passado, que foi justamente quando começaram as pressões de Jair Bolsonaro para trocar o superintendente da PF do Rio. Em agosto do ano passado, Bolsonaro deu declarações públicas de que queria indicar o nome de sua confiança para a PF do Rio. Isso gerou uma grande crise com o ministro Sérgio Moro e com o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, porque a PF não aceitava que o presidente indicasse o nome dele para uma superintendência da Polícia Federal, porque a corporação entende que os superintendentes são escolhas técnicas, escolhas internas do órgão e não estão sujeitos à interferência política. Naquele momento, essa investigação estava em andamento e essa informação foi importante para os investigadores, porque demonstra que durante as tentativas de interferência de Bolsonaro existia, sim, pelo menos um caso que atingia diretamente uma pessoa ligada a ele na Polícia Federal do Rio. Aguirre, quais são os próximos passos dessa investigação? O presidente Jair Bolsonaro deve ser ouvido ao final, né? Isso. Há ainda alguns poucos depoimentos a serem colhidos de alguns delegados da Polícia Federal que podem ajudar a elucidar os fatos, mas os investigadores têm pressa e querem concluir rapidamente todas as diligências para poder levar o caso ao procurador-geral da República, Augusto Aras, que vai decidir sobre o oferecimento de uma denúncia. Mas, ainda assim, existe uma última diligência a ser realizada, que é colher o depoimento do presidente da República. Pelo cargo de presidente, Jair Bolsonaro tem a prerrogativa de prestar depoimento respondendo a perguntas por escrito. Esse tipo de questionário foi feito no caso das investigações do presidente Michel Temer. Existe uma corrente de juristas e de procuradores que entende que o ministro Celso de Mello apontou em sua decisão que Bolsonaro deveria prestar depoimento de forma oral sentado na frente de investigadores. Mas existe uma avaliação dentro da Procuradoria-Geral da República de que o depoimento de Bolsonaro tem que ser por escrito. Como é que funciona? A Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República elaboram um conjunto de perguntas sobre os fatos que estão sendo investigados e enviam em um ofício à presidência da República. E o presidente, através de seus advogados, vai responder essas perguntas e devolver o material para o Supremo Tribunal Federal. Esse seria o último passo do inquérito, já que o interrogatório da pessoa que está sendo investigada geralmente acontece por último. A partir de todas essas provas produzidas e de todos os depoimentos escolhidos, os procuradores vão analisar se houve realmente algum crime na conduta do presidente Jair Bolsonaro. Ainda há divergências internas na equipe, mas eu tenho conversado com investigadores que consideram que esses elementos existentes até agora podem evidenciar a prática do crime de advocacia administrativa, que ocorre quando uma pessoa dentro da administração pública patrocina interesses privados. Mas ainda não há uma conclusão em relação a isso. Isso vai ser estudado, serão analisadas todas as provas, para que finalmente o Procurador-Geral da República decida se ele oferece uma denúncia ou não. Aguirre Talento, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Aguirre. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Merval Pereira, os áudios da reunião do presidente com os ministros ainda não apareceu, mas a defesa do presidente já foi estabelecida dizendo que, na verdade, as preocupações dele eram relativas à segurança da família do Rio de Janeiro e que não tentou influenciar decisões da Polícia Federal. Esse argumento cola? Ele falou em minha família e meus amigos. Amigos do presidente não têm direito à segurança institucional. Então, ele, evidentemente, estava se referindo ao Moro quando falou de segurança. E o problema dele é que ele não falou em Polícia Federal nem em superintendência, mas pelo relato dos que viram o vídeo, o ambiente anterior à fala dele se referia à Polícia Federal. Então, realmente não tem nenhum sentido o que é essa versão. O ministro Braga Neto, ele falou também que, na hora, ele entendeu que era com relação à segurança pessoal, não com relação ao Moro. Então, eu queria saber o seguinte, depois da reunião, quando os três ministros militares do Parça do Planalto, o Heleno, Augusto Heleno, o Ramos e o Braga Neto, foram conversar com o Moro e o Moro estava irritado e dizendo que não ia aceitar essa interferência, se eles achavam que era em relação à segurança pessoal e não à Polícia Federal. Por que que eles não disseram para o Moro? Eles disseram, oh, Moro, não se incomoda não, você está enganado. Era com o Heleno que ele estava chateado, estava reclamando. Não era com você, era a segurança pessoal. Em nenhum momento disseram isso ao contrário. Está no depoimento deles que eles tentaram acalmar o Moro e tentaram fazer com que ele aceitasse mudanças. Ora, então é evidente que essa versão não cola, não tem o menor sentido isso, não tem como. E dado o histórico dele, que desde agosto do ano passado estava falando sobre essa mudança... Quando vão nomear alguém, falam comigo, ué, eu tenho o poder de veto ou vou ser um presidente banana agora? Cada um faz o que bem entende e tudo bem. Não. Evidentemente que não tem sentido isso. Merval, esse episódio pode ter alguma consequência política efetiva, concreta, no governo do presidente Bolsonaro? Olha, você tem dois caminhos aí ainda, dois obstáculos, vamos dizer. Primeiro, o procurador-geral tem que oferecer a denúncia ao Supremo. Tudo indicava que ele estava disposto a arquivar esse processo. Em conversas particulares, ele diz que não dizia, que não via nada nos depoimentos do Moro que indicassem algum crime. Ainda usou a expressão de que o próprio Moro disse que não tinha acusado o presidente de crime nenhum. Bom, agora, há informações de que, diante do vídeo, e, diante dos procuradores que viram o vídeo e que fizeram a entrevista com as testemunhas, o primeiro relato deles é que o vídeo é arrasador, que não tem como dizer que não era em relação à Polícia Federal. E o Augusto Aras está, aparentemente, ficando mais temeroso de arquivar o processo diante de tamanhas evidências. Inclusive, porque deve ser divulgado o vídeo, ou em parte, ou integralmente. Então, há essa pressão interna do Ministério Público para que não se deixe passar, que a Procuradoria não transforme a imagem do Ministério Público em um auxiliar do governo. Digamos que ele faça a denúncia. A denúncia tem que ir para o Congresso, para a Câmara, decidir se autorizar o Supremo a julgar o presidente. Aí atuou o Centrão. É por isso que o Bolsonaro tem feito esse... Ele já estava fazendo isso antes, mas ele sabia que ia ter muitos problemas dentro da Câmara. Então, começou a atrair o Centrão. O governo nomeou o ex-chefe do PROCON de Pernambuco para dirigir o DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, que tem um orçamento de um bilhão de reais. O senador Ciro Nogueira e o deputado Arthur Lira, do PP, indicaram o nome dele em troca de apoio a Jair Bolsonaro. É possível que o Centrão impeça o julgamento dele pelo Supremo. Não se sabe exatamente porque o Bolsonaro não é um habilidoso articulador político como era o Temer. O Temer tinha uma história dentro do Centrão, uma história dentro da Câmara que o Bolsonaro não tem. e eu não sei se o Centrão vai acreditar, vai confiar no Bolsonaro para sempre. Vai chegar uma hora, pode chegar uma hora que ele não pague o que ele prometeu ou que ele se sentindo mais seguro, que ele fique contra o Centrão novamente. se aparecer alguma coisa irregular do Centrão, ele pode atacar o Centrão. Ele é uma pessoa muito errática, ele não tem um critério que você possa seguir. Então, é uma negociação difícil que vai ser muito cara para o governo, muito cara. agora, ele pode barrar neste momento a investigação, mas certamente haverá outros momentos, porque ele não para, ele não tem controle, ele é um político completamente descontrolado. E eu tenho certeza de que se o Congresso estivesse reunido presencialmente, se não houvesse a quarentena, as pessoas estavam na rua contra eles, muitos a favor também, ia ser um choque, mas haveria protestos na rua e protestos importantes na rua, e o Congresso estaria pegando fogo com discursos a favor, discursos contra, seria um ambiente completamente diferente do que é hoje. Esse distanciamento social esvazia muito a crise política e favorece o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal, como você lembrou na coluna de quarta-feira, com uma presidência que está sendo questionada entre os próprios ministros da Suprema Corte, do ministro Dias Toffoli, e que não deu uma resposta talvez mais dura em relação àquele episódio quando o presidente foi até o Supremo, acompanhado de empresários, pressionar a Suprema Corte. Eu tenho um temor grande de que o presidente Bolsonaro, com essa tática de constranger os demais poderes, dizer que todo mundo está querendo dar o golpe nele, que ninguém deixa ele trabalhar, que a imprensa o persegue, que a imprensa é injusta. Eu tenho muito medo de que as pessoas, as instituições fiquem temerosas de serem acusados de querer um golpe contra o presidente. É o caso do presidente do Supremo Dias Toffoli. Ele, no dia em que o presidente foi lá, eu achei que ele tinha saído muito bem, porque ele parecia tranquilo, fez uma análise correta da situação, reforçou o apoio ao distanciamento social, eu achei até que ele tinha dado um tapa de luva de pelica no presidente, dizendo que a organização para sair da quarentena era do presidente, era do governo federal, que tinha que organizar isso com os governadores. Na entrevista que ele deu na Roda Viva, me pareceu que ele, naquela ocasião, ele não estava dando uma resposta ao presidente, ele estava, ao contrário, compreendendo o que o presidente estava fazendo. No Roda Viva, ele disse isso. A ida do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, eu não vejo exatamente como um constrangimento, eu não vejo como uma tentativa de, digamos assim, pressionar o Supremo, até porque o juiz está acostumado a receber pedidos. Não, eu entendo que ele faz uma política para o seu grupo e a democracia representativa está colocada em discussão, as pessoas querem decisões mais rápidas, assim, tanto uma compreensão ao que o Bolsonaro fez que não combina com a democracia. O Bolsonaro fez isso para constranger o Supremo, embora soubesse que nada ia mudar naquele momento, ele constrangia e o presidente do Supremo está condescendente com essa visão dele. Também o Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está muito receoso de ser comparado ao Eduardo Cunha, que foi o presidente que aceitou o impeachment da ex-presidente Dilma e ele está muito cauteloso com isso também. Então, eu acho que esse constrangimento que o Bolsonaro faz contra as instituições que dão limites a ele, ao presidente da República, pode ser efetivo na medida em que as pessoas que fazem parte dessas instituições fiquem receosas de serem vistas como golpistas e tomem cuidados excessivos e fiquem com uma compreensão muito ampla do que o presidente faz e esquecendo que, na verdade, o que ele está fazendo é atacar as instituições da democracia que o limitam e ele não gosta disso. A imprensa é outra essa coisa de dizer todo dia que a imprensa é vagabunda que a imprensa é mentirosa que a imprensa é para constranger os jornais. É uma patifaria é uma patifaria não perguntei nada porque ele coloca para o grupo dele ele ainda tem 30% de apoio segundo as pesquisas ele coloca esse pessoal esse grupo contra as instituições democráticas e isso é muito perigoso porque você vai avançando 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 se ninguém te parar ele vai em frente o que ele na verdade tem é um espírito muito autocrático autoritário e que não aceita essas limitações da democracia. Merval Pereira muito obrigada pela participação até a próxima. Muito obrigado Merval um abraço e bom trabalho. Obrigado a vocês. Esse foi o Ponto de Hoje o podcast diário da redação do Globo nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.